Olá, pessoas do bem, bem-vindos aqui no canal. Gente, hoje a gente vai falar sobre calopsita, sobre esses seres incríveis, lindos, amor puro. Isso aqui é amor puro. A gente vai falar o que precisa, o que você precisa ter antes de você trazer uma calopsita para sua casa. Se você já tem, a gente vai falar sobre os cuidados que a gente deve ter para manter nossas calopsitas sempre felizes, saudáveis e seguras. Mas antes, galera, se ainda não é inscrito aqui nos nossos canais, se você puder, está se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando, fiquem à vontade. Não custa nada para você e ajuda muito aqui o trabalho da gente. Então, se você puder ajudar, um mega beijo meu e a Radassa para vocês aí do outro lado da telinha. Bora lá, vamos conversar. Então, amados, trazer um bichinho desse para casa, você trazer alegria, felicidade, amor, diversão, companhia, trazer tudo isso, tudo que for bom que você possa imaginar, quando você traz um bichinho desse para casa, você vai estar trazendo. Só que não é só chegar lá no pet shop ou no criatório e comprar e trazer. Esses bebês aqui, eles requerem muitos cuidados, são animais muito sensíveis. Então, eu vou ensinar para vocês aqui como ter uma calopsita em casa de forma correta, segura e saudável. Primeiramente, você deve comprar um viveiro bem grandão ou uma gaiola bem grandona. Jamais compre gaiolas redondas, aquelas de canário. Calopsitas não são para ficar em gaiolas redondas, ok? Então, uma gaiola grandona, Andréia, mas eu não vou criar minha calopsita presa, ok? Mas você precisa ter uma gaiola, um viveiro em casa. Quando você sair de casa, você tem que colocar a sua calopsita dentro do viveiro. Quando você vai dormir, você tem que colocar também. Quando fogo, os finais do ano, você também precisa proteger a sua ave. É uma proteção. Não é que você vai deixar a sua ave presa o dia inteiro, mas a sua ave precisa ter esse espaço, sim. Mesmo que seja só para dormir. Mesmo que seja só para quando você for ali no supermercado. Mas que a sua ave não pode ficar solta dentro da sua casa sem sua supervisão. Ah, mas eu gosto de deixar minha ave dormir solta até de noite. Você faz o que você achar que você vai fazer. Eu estou orientando o céu. Mas é um perigo isso. Deixar a ave solta dentro de casa, à noite, a ave pode sair daquele lugar que ela fica. Alguém andar por dentro de casa vai no banheiro ou vai beber água e acabar pisando na calopsita. Então, você colocar a sua ave para dormir dentro do viveiro, você não está maltratando. Você não está cometendo um ato horrorendo. Não. Você está sendo prudente para salvar a vida da sua ave. Prudência. Nada mais do que prudência. Aí, você já comprou. O gaiolão, o viveiro. E aí, chegou o momento de você comprar a sua calopsita. Muitas pessoas se enganam achando que todas as calopsitas são manchas. Manchinhas. Dessas assim. É tipo radaça aqui. Pode beijar, cheirar. Pode fazer o que quiser. Que radaça não... Ô, meu amor. Desculpa. Eu bechei a mão rápida. Assustou ela. É igual radaça aqui que você pode beijar, cheirar. Que não está nem aí para o Brasil. É super tranquilo. Não. Existem calopsitas que são ariscas, sim. Conforme mais velha foi essa calopsita. Vamos supor. Essa calopsita, ela nasceu num pet shop. E ela já está lá 5, 6, 7, 10 meses. Um ano. Sempre presa. Só tem aquele contato daquela pessoa que dá aquela comida e água e nem brinca nem nada. Essa calopsita, a chance dela ser uma calopsitarista são altíssimas. Porque ela não teve interação humana, né? Então, o ideal, se você pretende ter uma calopsita mansa, é você pegar um filhote. E mesmo assim, nem todos os filhotes são mansinhos não, tá? Eu tenho filhotes que nasceram aqui em casa. Eu tenho 6 filhotes que nasceram na minha casa. E a maioria deles, ó, que nasceram aqui, a maioria deles não é assim igual a radaça. Porque radaça eu já comprei, radaça no pet shop. Mas os que nasceram aqui em casa, eles até aceitam carinho, vem até no dedo, mas é aquele negócio, vem daqui a pouco eles já saem voando. Eles não querem papo. E nasceram aqui. Então, uma coisa muito importante pra deixar isso pra vocês. Nem todas as calopsitas serão mansinhas docinho de coco. Não. Algumas serão ariscas. Já tem que avisar isso porque tem pessoa que desanima. Compra a ave. E a ave não é aquilo que ela viu na internet, igual das outras pessoas que tem vídeos aqui no YouTube de calopsitas como radaça. Aí a pessoa desanima, deixa o bicho lá largado, quer ignorar o bicho, quer doar o bicho, quer soltar o bicho. Não. Não. Não faça isso. O seu animal, ele tem a personalidade dele. Pode ser que você pegue uma ave que seja extremamente mansa e outra, não. Então, a que você trouxer pra sua casa, respeite a personalidade dessa ave. E ame essa ave do jeito que ela é. Porque independente dela ser mansa, essa arisco medrosa, essa ave vai te amar ao extremo. Pra essa ave, você vai ser super importante. Então, jamais descarte, jamais abandone, jamais disfarça de nenhum animal. Isso é um crime. Isso é uma maldade, assim, sem medida. Qualquer pessoa que abandona um animal. Uma pessoa dessa não merece nem ser chamada de pessoa. Então, o que você trouxer pra sua casa, a ave que você trouxer, que seja mansa, arisca, medrosa, ame essa ave com todo o amor que você tem. Então, amados, então você já comprou a gaiola, viveiro, já comprou sua calopsita e agora alimentação, né? Esses bebês aqui, eles precisam ser bem alimentados, muito bem alimentados. O que foi, filho? É o Sander, né? Ô, meu amado, você quer calinho? Tá bom, mamãe faz, mamãe faz. Então, eles precisam ser muito bem alimentados. Ah, Andréia, mas eu só compro aquelas sementes lá, varejo, lá no pet shop. Tá bom, é pra matar a fome, dá pra matar a fome. Não, amados, não é pra matar a fome. Quando a gente traz uma calopsita pra casa, a gente não tem que alimentar ela só pra matar a fome. A gente precisa alimentar essa calopsita de forma correta e balanceada. Porque, de alguma forma, se ela começa só a comer pra matar a fome, alimentos fracos, uma hora ou outra isso vai ser cobrado. Uma hora ou outra essa ave vai ficar com carência de uma vitamina, de um nutriente. Então, não é comprar alimento só pra matar a fome. Mas é comprar alimentos corretos, balanceados, no prazo de validade, de boa procedência. Porque, eu já falei aqui e repito pra vocês, toda vez que eu compro coisinhas pra ele, antes de dar qualquer coisa pra eles, eu verifico muito bem a embalagem, eu faço uma inspeção. Só assim, faço uma inspeção total. Vejo se não tem furinho na embalagem, olha a validade. E quando eu abro a embalagem, eu olho, boto num potinho, vejo se não tem nada se mexendo ali dentro. Porque eu já comprei sementes fechadas, lacradas. E quando eu abri o saquinho do produto, tinha bicho dentro do pacote. Meu irmão também comprou sementes também, pacotes de mix de sementes. Pra ave dele, também tinha bicho dentro do pacote. Então, isso pode acontecer sim. Então, muito cuidado. Olhe, não abra o pacote e saia colocando no potinho das suas calopsitas sem olhar. Tá? E ofereça sim. Mix de sementes, ração estrusada, farinhada. Sim, é muito importante isso. Esses três alimentos, alimentos são os industrializados. Mas você também tem que oferecer frutas, verduras, legumes que eles amam. Todos, Andréia, posso oferecer qualquer fruta, qualquer legume, porque é natural, né? Não, não pode. Tem um montão que você não pode dar pra eles. Aqui no meu canal, Andréia Apaixonada por Animais. No canal Andréia Apaixonada por Animais. Tem a lista completa de tudo que você pode dar ou não dar pra suas calopsitas. Então, digita aí na pesquisa do YouTube. Andréia Apaixonada por Animais. Alimentos que calopsitas podem comer. Vai estar aí o vídeo, assiste. Você vai aprender tudo. E vai dar pra suas calopsitas o que realmente elas podem, merecem e devem comer. Com certeza, absoluta. Ah, e a gente também não pode esquecer de falar de algo muito importante. A higiene. Qualquer animal, a gente tá falando de calopsita, mas qualquer animal que eu, que você venhamos a ter na nossas casas, eles precisam estar num ambiente limpo e seguro também. Ok? A higiene é necessária. Eu já vi várias fotos, gente, que o pessoal envia pra mim lá no meu Instagram, Andréia Apaixonada por Animais, pra eu ver. Ah, eu vi o sexo dessa calopsita. Gente, eu não falo assim porque a gente não quer ser deselegante. Mas eu já vi várias fotos. Não sei como a pessoa ainda tem coragem de enviar uma foto daquela. Gente, as gaiolas, os bebedores, comedores podres, tudo sujo, tudo horrível. Entende? Ah, gente. Eu pergunto. Será que a casa da pessoa também é daquele jeito? Ela deixa a calopsita dela viver na sujeira. Na imundice. Será que a casa que ela mora, que mora com os filhos, enfim. Com a família também é um lixo? É uma sujeira? Uma porcaria total? Porque, gente, eu jamais conseguiria deixar meus animais viver na sujeira. Eu sou extremamente exigente em relação à limpeza. Eu sei até demais. Tem gente que até, ai, mas você exagera. Não é que eu exagero, eu não consigo. Se eu tiver que lavar o pote deles cinco vezes no dia, eu vou lavar. Mas eles não vão ficar no meio da sujeira. Eu sei que exagero, você não precisa lavar cinco vezes. É um exemplo que eu tô dando. É só um exemplo. Então, pelo menos, pelo menos, no mínimo, gente. Uma vez no dia, não vai cair seu dedo, sua mão, se você pegar uma esponjinha e lavar os potes de comida e de água das suas aves. E colocar tudo fresquinho. Se você ver que caiu número dois lá na água, você... Aí você sim, você tem quantas vezes for, você tem que fazer isso. Você joga aquela água suja, lava de novo e coloca água fresca. Não custa nada fazer isso. Então, ter animais em casa é também manter a higiene. E a água? A água não é a água da torneira, não. Nem a água da geladeira, que também não pode. É a água filtrada ou a água mineral. Ai, André, mas que isso? Nem eu bebo a água filtrada, nem eu bebo a água mineral. Então, não tem aquela opção. Se você está querendo abrir a torneira da sua casa e pegar aquela água... Gente, a água... A água que chega para a gente é podre. Vocês nem imaginam. Vê a caixa da água de vocês quando vai lavar. Não está aquela podreza, cheia de barro. Horrível. A água que chega para a gente, que é potável. Potável, entre aspas. Mas a gente não pode beber aquela água que sai direto da torneira. A chance de pegar uma doença ali é altíssima. Então, por que que aquele opcito, o cachorro, o gato tem que beber a água da torneira? Eu não concordo. Não adianta. Não tem ninguém que me vai me convencer. Não. Pode beber sim, que a água é água potável. É água boa. Água segura para beber. Não. Aqui na minha casa, eles bebem água ou mineral ou água filtrada. Só desses dois dito. E água natural. Nunca, jamais, água gelada. Então, essas são as minhas dicas para vocês. Qualquer dúvida que você venha a ter, você pode deixar aqui no canal do Casal Abençoado da VAM, que o comentário é aberto. No canal... No caso... Na Andréia apaixonada por animais. Andréia apaixonada por animais. Os comentários são desativados. Se você quiser falar comigo, você falou pelo casal. Abençoado da VAM. Ou no Instagram, Andréia apaixonada por animais. Ok? Eu, Radace, meu monte de bebês calococitos. Esperamos vocês lá. Não é inscrito? Já se inscreve, já curte, compartilha. Deixa aquele seu like bonitão. Deus abençoe a todos. E feliz 2023 para todos nós e para os nossos bebês também. Deus abençoe a todos. Volte sempre.